Cheiro de zeneu queimado Adorado ou furado Do de nove foi torrado Cheiro de zeneu queimado O Felipe tá gravando aí O que tá rolando ali? O que tá rolando ali, viado? Ei, Tietchan! Ô, ô, que gritaria é essa? Que gritaria é essa? O que tá acontecendo? Todo mundo aqui Olha a confusão que eu arrumei, gente Você sempre tá no meio, né? Porque se ele tá dando moral pra mim Ele tá dando moral pra mim Se eu fico me jogando é porque ele tá último pra mim Calma aí, calma aí, calma aí Pra que gritar desse jeito? Eu quero saber o que tá acontecendo Eu tava ali com o Felipe e do nada Vocês começam a gritar Eu acho que confia no tanto que você tem É, eu confio, né? Só que você fica se jogando Pra que me esfregando Calma aí, porque ele me dá motivo Ele me dá motivo Você quer ter uma prometagem que ele me mandou? Você quer ter uma prova? É, porque a Moraes já falou pra mim, né? É, eu achei Ah, Moraes fofoqueira sempre tem que tá no meio, né? E o que que aconteceu? O Bucos tava sentada e tava lá em cima com o Loco Do nada, do nada Surtou a louca Acha que tem um homem só pra ela Mas na verdade ele é de todas E tá certo E ela tá surtando Eu não vou passar a pano pra ninguém Primeiro que a Pedra não tem nada com ele Mas também a Bia tá se jogando muito pra cima dele É, safada Ele me dá pra ver o moleque aí o dia inteiro na casa comigo O que que aconteceu, Bia? O que que aconteceu aí, Bia? Ele mandou uma mensagem Ele falou o que pra você? Não, agora tem o tempo Eu não queria saber o mesmo Eu não queria falar nada Desculpa, amiga Mas eu vou ter que falar No dia que a gente tava lá na casa da Bia Ele foi lá ver ela Eu não queria falar nada Ei, tá o Adelinho atacando E você sabe que eu moro do lado da casa dele Por que você não falou? Porque fica pagando de minha amiga aí pelas costas da facada Poxa, até vai na minha casa Não vai trazer as coisas que eu montasse na minha casa aqui dentro Não pode estar falando Não pode ficar falando Não tem nada devido a pessoa Você tem algum peguetinho aí também? Não reclama depois, então Ah, eu vou começar a falar das coisas que você faz também Ah, é? Não tá aqui Não vai falar não Você quer ver o que você quer ver? Fala, querida Você não quer ver o que eles falaram? Fogo no parque Cadê ele? Cadê? Vai mostrar aqui? Vai mostrar aqui? Não mostra o número dele não, né? Não Cadê? Ah, peraí Vou ir pra DM hoje Aí quando eu voltar Eu voltar Você volta comigo pra minha casa Me fala Como que é? Mas fala pra ninguém Não nem pra glace Sei lá, fala que vai embora Ai, o povo quer fazer as coisas escondidas E acha que eu não vou descobrir, né? Ei, tá ventagando a dorada Vem de atacar na magia hoje Mas ó, a fofoca foi você que espalhou, hein? A Alciane vem me abraçar Fala que gosta de mim Você é uma falsa Ele é safado Ele é safado e você é falsa Mas ele não tem aliança no dedo, então Sabe por quê? Ó, não, ele não é safado Sabe por quê? Porque ele é homem e ele é solteiro Safado é quem é a amiga Entendeu? Ah, então a safada é ela Exatamente, diz diz amiga, né? Não tem nada a ver com isso Olha, é do mesmo quarto Sem contar Que antes de você chegar Já tinha outras coisas Você chegou quase agora E já quer sentar no janelinho Eita Não, peraí Eu sentar na janelinha Se não é tá ficando Por que você não ficou com ele antes, então? Porque ela gosta de tá laricar Você não tá entendendo Porque ela não é safada em outro lugar Quando não tem alguém, ela não gosta E quando tem uma pessoa, ela quer ir lá, entendeu? Plantar a sementinha dela Porque a Bia é assim A Bia é desse jeito Ela só quer quando tem alguém Só quer alguém É, porque tem que ter aliança Aliança não Tem que ter pelo menos um romance, enfim Não é à toa que o nome Que o apelido dela é talarica, né? Não, mas tá bom, Dêndo Suave, beleza Só que quando eu for mensagem da mesma forma que você Você não vem me falar nada A pedreirona, avocada Eita Não, não, não pode ir, não Porque até então, tipo Nós não temos nada sério Só que eu tenho respeito por ele Porque a gente fica 24 horas aqui na mesma casa Só que se ele não tá tendo por mim Agora você segura, meu filho Eita Eita A mostrativa Mas, ó Eu não quero ser ruim Eu sou ruim, Bia Você se prepara Porque quando eu ver você com algum peguezinho Você se prepara Tá bom, minha filha Pode pegar Nossa casada não tem aliança com ninguém Eu vou pegar Mas você vai passar raiva Não vou pegar porque eu não gosto de pegar E não gosto de pagar a mesma moeda Mas você vai passar raiva Eu acho que ela tá te ameaçando aí O negócio tá ficando louco, hein, Bocada O que você acha disso daí, capacete? Mas, ó Eu acho que tudo tinha que pular Tudo em cima da Moraes Porque a Moraes fez a fofoca A Bia foi mostrar pra Moraes A Moraes ainda abriu meu olho, filho Eu agradeço a Moraes Aí, ó Agora você pode ver Que você não pode mostrar nada pra Moraes, ó É, e ainda depois ela posta aí Stories Que eu não sei onde vocês viram, né? Ela postando stories Que, ai, a pessoa que mais considero Que é mais minha amiga Que eu mais confio Não, minha filha Quem é falsa é ela na história Não sou falsa, minha filha Não sou falsa Não sou falsa Não sou falsa Não sou falsa Falsa comigo, ela não foi Agora você foi Tá bom A voz de você foi E eu nem esperava isso de você Ah, meu Deus Nem esperava Nem esperava Já eu vi algumas coisas, né? Mas isso eu não esperava de você Sério mesmo Então tu é cega, minha filha Porque se você colocar esse vídeo Eu não esperava de você Mas não pode fazer nada Porque ela que mandou mensagem Ele que mandou mensagem Que homem, a gente já espera tudo Ô, louco Aí não, aí não Aí você já brinca Aí você tirou nós Aí você tirou nós Oxi Olha a mulher que vocês têm No time de vocês aqui Vocês querem falar de nós homens? Você é louco? Você é louco? Aí não Aí você já pegou muito pesado Aí você pegou muito pesado Solteira, gente Então, nós também somos todos solteiros Então, de igual pra igual Não é Não sei por que Ela tá surtando Ela tá surtando Nem eu e o Denner Fica aqui na casa Aí agora ele não vai me respeitar Vai pegar a menina da mesma casa Se ele quer pegar pega de fora Você tá gostando dele? Você é apaixonada por ele? É, eu acho que ela tá Eu acho que ela tá Eu acho que ela tá Eu tô com respeito pra ele Dentro da casa Por que ele não pode fazer isso pra mim? Tá surtando desse jeito? Não, não Não é por isso É questão de respeito, né, gata? Você não tem, né? Isso daí já nem... A Moraes só faz isso aqui, ó Só toca o foguinho E deixa Não, ainda bem que ela abriu meu olho, né? É, porque tava fechado, né? É, porque tava mesmo A gente tava fazendo aí, não Você tava fazendo com a minha falta? Fazendo com a minha falta Ah, é, né? Porque eu sou muito lerda É, mesmo? É, mesmo? Confio demais nas pessoas Meu Deus, você não pode ser esse Eu sou uma mulher ingrata A gente te abraça, rouba teu homem e te mata Ela acertou Ela tá acertando Problema dela Fala, não pode fazer nada Se ele tá mandando mensagem Ele mandou mensagem, não é? Agora tá falando, sou eu Não, ó Agora eu queria saber só de uma coisa Com quem que o Denner vai querer ficar? Ah, eu acho que a Maguinha Porque ele falou que é Pode vir na cabeça Eu acho que a Maguinha Porque ele falou que ia vir buscar ela E eu não falou que Ela falou que era pra falar pra Glace E olha que mora um do lado do outro Ele mora um do lado do outro, hein, Bia Você nem gosta Menos de 10 minutos Fala na casa da Bia E você, fofoqueira Para de falar e ficar botando fogo A menina já que tá aqui Eu tô olhando pra sua cara aqui Dentro da minha casa Ela fica soltando as coisas E ainda você mostrou pra ela E falou, não mostra Não fala nada pra ninguém Mas Ó Mas ó Isso que é o foda Isso que é o foda Ó, você ser amiga das duas Daí uma falar uma coisa Que não era pra falar E outra E falar pra outra Porque é amiga das duas Não pode esconder Então, a gente é amiga Ela não esconde ela Foi e falou Ela só foi verdadeira comigo, né Diferente de outras Tá bom Espera quando eu fizesse com você também Hã? Espera quando eu fizesse com você também Não, eu acho melhor você esperar Quando eu fizesse com você, né Então faça Mas eu sou mulher já, né E eu não pago na mesma moeda Ah, mas você tá falando que dá o troco até agora Não Quer fazer ela passar raiva Não, não o troco mais vou fazer Você passar raiva Vai, vai tentar Vou fazer Quando eu quero Eu consigo Tá bom Não, não Profetiza aí Você tem que botar aqui Muito bueno Eu acho que vocês são uma salafrária Salafrária Eu? Eu? Eu que tô sendo a enganada Idiota É a minha Machuque, né Quando ela vê com a outra Mesmo que não tem nada Ela gosta de lave É, é o tipo dela É, entendeu Quando ela fez o tipo Ele já Já tinha uma coisa Conversava há muito tempo Desde quando eu entrei na sala Chegou o primeiro Fala aí, minha Chegou o primeiro Eu nunca vi os dois juntos Beijando Ah, no óculos Não precisa fazer na frente de ninguém Ah, no óculos da minha Não pode fazer nada na frente de ninguém Pronto Como é que ele foi na minha casa Eita, perversa Você é perversa Ah, ela gosta de pegar só as vezes, né, Bia? É, só as vezes Ainda tô deixando um pouquinho pra você O restinho Ai, ai, coitada Eu acho dividida Eu deveria estar me agradecendo Coitada Agradecer por quê? Pelo pouquinho que você tem E a insegurança Filha Ah Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pouquinho aqui na casa, né Agora fora da casa Você não sobe Eita, mano Eu não sou igual você Eu não vou ficar esplanando Eu faço debaixo dos canos Agora você já pode mostrar Tá bom Mano Esse negócio tá muito pesado Tô achando que vocês estão falando Muitas coisas pesadas aí O Denil Eu sei que o Denil é safadinho também Mas, Denil Calma lá, mano Calma lá Ó Então, pedreiro O negócio é o seguinte, mano Essa discussão Tudo que enrolou Foi a Moraes Esse foi mais um vídeo Demi Cheiro de vermelho queimado Adorado ou furado O Sinove foi torrado Eu Cheiro de vermelho queimado